Conheci a mulher da minha vida Em um lugar que não se vive por amor A pureza que encontrei em sua alma É bem maior do que seu corpo pecador Se ela vive como vive onde vive Foi levada pela falsa influência De alguém que ligou nos maus caminhos Aproveitando da sua inocência Eu preciso trazê-la comigo Ele dá o meu amor eterno Se a deixar eu estarei deixando Uma santa viver no inferno Eu preciso trazê-la comigo Ele dá o meu amor eterno Se a deixar eu estarei deixando Uma santa viver no inferno Se ela vive como vive onde vive Foi levada pela falsa influência De alguém que ligou nos maus caminhos Aproveitando da sua inocência Aproveitando da sua inocência Ele dá o meu amor eterno E aí E aí E aí E aí E aí E aí